Itali Zulu 4, Zulu Kilo X-Ray. Atenção, Kazoo! Grazie tanto pelo G Çiamasa, Stefano, kana a O que é isso? Obrigado, Kazoo. Complimentos para a tua língua italiana. Te faz capir perfetamente. Complimentos para a nossa língua italiana. A tua report na Itália é muito forte, e você chegou na Itália 9.20, 9.20. Neste momento, eu uso uma itáliana antena, uma半a-vave antena, 10 metros de altura. Grazioli Outer Whisky 20W model, e a minha power é apenas 100W. Volte a você, Kazoo. Bonas aulas, Odva, Sephanova. Misture Grate, permi, controla. Cinque nobuie, Pras, here is it. Sestina, It's Correct. You are report, Cinque nobuie. I am using milwatt, antena, home blue, ELEMENTO, MONO BANDO IYAGI, TREITAR METRO SALUSA